Boa tarde galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa revisão de geografia para dar fundamento aos conteúdos e o teste que vai ser juntamente com esse videozinho aqui da revisãozinha que vai ser bem curtinho, ok? Nós já trabalhamos esse conteúdo, já fizemos a nossa coleção, eu só vou dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho melhor e lembrarem que o linkzinho do teste está logo seguido ao vídeo, ok? E assistam o vídeo, façam o testezinho sempre consultando o seu costilho, beleza? Então, começa falando sobre as regiões do IBGE, né? Aqui na unidade 5 da nossa costilha. Começamos lá com o texto, fazendo a revisão que tudo que você já trabalhava, a gente já fez a correção, né? Então, aqui, Brasil, regiões do IBGE. O porquê que existe o IBGE, né? Qual é a função do IBGE, né? A função do que? para poder, foi feita uma divisão para poder trabalhar melhor, porque não teria como trabalhar todo, né? Com o mapa, por isso que foi feita as divisões. Sabemos que são 5 regiões, lembrem sempre que o Brasil, ele é dividido em 5 grandes regiões, ok? Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a região onde nós moramos, ok? Aí, na sequência, vai falar um pouquinho sobre cada região, né? Começando pela região Norte, que nós sabemos que a região Norte é a região mais extensa do Brasil, e é onde está localizada a maior parte da floresta amazônica. O clima é quente, úmido e há uma grande quantidade de rios que correm sobre um clio, em que predominam planícies e depressões. Então, essa é a região Norte, ok? Ela abriga grandes riquezas naturais. Muitos povos indígenas e migrantes de várias partes do país, por exemplo, do Ceará e Marilhão, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, ali falamos um pouquinho sobre a região Norte. Aí, nós temos a região Centro-Oeste, já está dizendo Centro-Oeste. É a segunda região brasileira com maior extensão territorial. E é onde está situada a capital do Brasil, que está aqui, ó, tá? Que é Brasília, ok? Ele apresenta temperaturas elevadas ao ano todo e a formação vegetal predominante é o Cerrado. Suas paisagens são formadas por relevos de planaltos, chapadas, depressões e planícies alagadas pelo Pantanal. Esse é o nosso Centro-Oeste, uma região muito rica em recursos naturais. Só que o aumentamento desse recurso tem sido ameaçado pelo caso do equilíbrio ecológico da região. A população caravista pela presença de povos indígenas e migrantes de várias partes do Brasil. Essa é a nossa região Centro-Oeste. Aí, nós temos a região Norte. Ela está localizada aqui, ó. É a única região que ela é banhada, todas as unidades federativas, são banhadas pelo oceano Atlântico. O clima é quente e as praias da região atraem turistas do mundo inteiro. Então, tem muito turista aqui, né? Muita visitação. O relevo é formado por planaltos, depressões e planícies. E a formação vegetal predominante é a Catina, ok? O Nordeste é a segunda região mais populosa. Não estou dizendo que ela é mais extensa, ela é mais populosa. Significa que tem mais habitantes aqui, ok? E o Brasil representa uma grande diversidade cultural nessa região. que ela é pela miscignação entre diversos povos, como os indígenas, os africanos e os europeus, ok? Aí, nós temos a região Sudeste. Sudeste é a maior economia do país. Ela fica aqui, ó, bem nessa localização, bem pertinho de onde a gente está. A região Sudeste, ela tem muitas indústrias, muito comércio, prestações de diversos tipos de serviços. A agricultura e a pecuária são bem desenvolvidas e utilizadas com muita tecnologia, quer dizer, uma imensidão, né? Essa região atualiza todo o território do Brasil, por causa do trabalho. As paisagens são diversificadas e muito transformadas pelas atividades humanas. Há predominantes de Rio de Janeiro de Planalto e nasceres de importantes rios, como o Palenar e o São Francisco. Na maior parte do Sudeste, predominam os climas tropical e tropical de altitude. As principais formações vegetais são a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Amazônica. É aqui que está Rio de Janeiro de São Paulo. Por isso que ela é tão extensa em questão de habitantes, em questão de qualidade, em questão de indústrias. É tudo muito rico aqui, né? Aí, nós temos a região onde nós nos localizamos. É a região do Sul, que fica aqui embaixo, ó. Bem no pezinho do mar, no Brasil. A região sul-brasileira, com menor extensão territorial, é também com menor número de unidades federativas. Só tem três. Aqui, ó. Tá? Só tem três. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua população tem grande influência europeia, principalmente alemão e italiana. É a segunda região mais industrializada do Brasil. E também destaca-se na produção agropecuária diversificada. Quer dizer que é muito grande. Nas paisagens do Sul do Brasil, predominante no Rio de Janeiro do Planalto, coberto com vegetação de campos e floresses jerarcares. A região sul-brasileira, por apresentar um clima mais frio do que o restante do Brasil. É o nosso Paraná, né? Curitiba, um dia frio e assim que a gente vai levando. Essa é a nossa região sul. Isso está na caixa 25 e 26, ok? Então, aí na sequência, como nós já trabalhamos as atividades, a profe não precisa passar novamente. Só lembrando das cinco regiões, né? Quais são elas, principalmente. Aí nós temos lá as atividades propostas que a gente já realizou durante as nossas aulas anteriores. Já fizemos as nossas correções. Vocês só precisam agora ficar atento ao nosso testecinho, ok? Aí lá no finalzinho, aqui ó, foi aonde aparecem as regiões novamente e o que cada uma contém, né? A área, o número de municípios, a população, a população rural e a população total. E quantas unidades federativas são? Por exemplo, no norte são sete, ó lá, ó. No centro-oeste são quatro, no nordeste são nove, no sudeste são quatro e no sul são três. É como a Poli falou pra vocês, a região sul é onde a gente está, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. São três unidades federativas, ok? Então, galera, assim, preste atenção nas cinco regiões, o que cada uma, qual a característica de cada uma, o que cada uma contém, ok? E logo em seguida vai ter um testezinho pra vocês realizarem. Façam com calma, com atenção, consultem a sua costila, ok? E até aí nós finalizamos, então, Geografia do quarto, do terceiro trimestre, ok? Aqui finalizamos o terceiro trimestre da disciplina de Geografia, beleza? Até a próxima galera!